Olha aí gente, que cenário lindo aí, piscinas naturais aqui da praia de Itamandaré. E aí o caiacão que a gente veio com ele aí, olha. Olha aí, vou dar uma girada aqui para vocês verem. Vem muita gente aqui para as piscinas naturais e é muito legal aqui, olha. Ali a frente tem uma calça, está esperando ali, olha. A maré já começou, já encher já, para poder começar a pescar, ok? Nós estamos aqui, gravando mais uma vez, porque a gente está um pouco forte, mas o que importa é a imagem. E o conteúdo trazido para vocês. Obrigado a todos vocês aí que têm curtido aí os nossos vídeos. Estamos crescendo cada dia mais nos nossos canais. Agradecemos, primeiro a ter e a vocês que têm se inscrevido e curtido aí, ok? Vai lá no canal de Edilson Pacheco Pé. Seita o dedo lá, se inscreve lá, ok? Tchau, tchau, tchau.